Gente, esse aqui é o Brasolim, jogador de basquete, já jogou na seleção brasileira e hoje faz um trabalho voluntário aqui, é isso mesmo? A gente faz um trabalho aí, a gente tem umas parcerias, nós estamos aí em nome de Deus fazendo esse trabalho com eles aí para tentar resgatar a dignidade deles e eles voltarem para a sociedade. Qual a importância do esporte para a recuperação de um jovem? São todas, né? Tanto o trabalho de prevenção, quanto o trabalho da situação. Na situação eles ficam mais calmos, eles ficam mais tranquilos, eles começam a ver a importância do esporte, não só para ele, mas para o filho deles também. É a única hora que a gente percebe que a gente, que eles não estão pensando em coisa errada. O esporte é uma arma contra o crime, né? O esporte é uma arma contra o crime. Muitos desses não tiveram a oportunidade que eu tive, né? Uma família, então as pessoas jogam muito, né? O que significa passar por tudo isso, esse momento de reflexão na sua vida? Você vem para cá, o que o presídio oferece também é um momento para você de refletir, de mudança? De refletir, de melhora, né? A oportunidade que o Brasilim está dando para a gente jogar fora, dá para a gente sair um pouco da cela, né? Respirar um pouco. O currículo que ele tem também, né? É um exemplo para a gente aqui, é seguir esse exemplo aí, na vida nova, né? Com Jesus, né? Faz um jogador consagrado como você foi, como você é, né? Que teve uma carreira assim bacana, é... Doar o seu tempo para essa juventude aqui, você está acreditando neles. O que te levou a fazer isso? Olha o joaninho. Isso. É um homem. Boa. Eu não perdo tempo aqui, eu ganho tempo aqui. Eu aprendo muito com eles. Eu aprendo. Então, eu penso que Deus é tudo para a gente, Jesus Cristo é tudo para a gente, através deles a gente consegue fazer esse trabalho. Então, a seleção brasileira, o Corinthians, o Flamengo, a gente esquece tudo. A gente mostra, por si tem uma pessoa que tem, que já jogou, tem esse currículo e ele está aqui, vai estar fazendo bem para mim também. O esporte tem ressocializado muitos jovens. Eu peço que ele também derrame sobre nós a sua bênção, a sua graça, porque todo mundo tem direito a uma segunda chance, tem direito a recomeçar. Senhor, nós nos colocamos na sua presença e pedimos, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Por nós mesmos, não podemos. Com a tua graça, tudo podemos. Senhor, diante dos nossos erros, diante das nossas falhas, o Senhor estende a mão para nós, para nos levantar, não para nos acusar. Nunca duvide do que a vida tem preparada para vocês. A vida não termina aqui. A grade que cerca cada um de vocês não é maior que a liberdade que Deus concede a um coração que se curva a ele. Guarde essa sigla no coração de vocês. PHN, só por hoje. Por hoje eu não vou mais pecar. Fala comigo, Senhor Deus, já fiz muita loucura na minha vida, já fiz muita doideira, mas hoje será a grande loucura. Eu quero te convidar a entrar na minha vida de uma vez por todas. Por hoje, só por hoje. Só por hoje. Não. Por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu não vou mais pecar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto